Com todos os... Tudo o Ilha das Lendas, pô. O Revolta sempre tá no chat, eu gosto, mas dá moral pra galera que encosta aí e cria um conteúdo com nós, tá ligado? É... É isso, rapaziada. Queria agradecer demais aí a presença de todos e de todas. Muito legal o Big Festival lá também. Sentir o carinho de vocês de perto aí é uma coisa que me motiva muito. Eu fico muito grato a tudo que acontece. Quando eu tô no evento e encontro um sub, tá ligado? A galera vem e mostra lá. Sub há 20 anos. É uma sensação muito forte. Talvez eu tô prestes a tomar algumas decisões aí que serão divisores de água pra minha vida e a minha carreira, tá ligado? Então eu tô num momento bem conturbado mentalmente, pra ser bem sincero com vocês. Mas as coisas vão acontecendo, tá ligado? As coisas vão acontecendo. Independente do que aconteça no futuro, eu queria agradecer aí pra todo mundo que esteve comigo até hoje. Em breve, talvez eu passe um tempo aí um pouco afastado pra repensar tudo que eu vou fazer. Mas é isso. Não tem notícias ruins, não. Só tem notícias boas. No final vai dar tudo certo. E mesmo que eu me afaste um tempo, saibam que eu voltarei. Beleza? É nóis, rapaziada. Vamos gancar um Revoltinha lá. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado pela prensa de todos. Dá um salve no Revoltinha. Amanhã estamos online aí com as lendas no Academy. Depois, depois do crime. E depois segue aí todas as atrações do Ilha das Lendas. Beleza? Cuidado que o Eza vai dar golpe de estado em você. Dá nada, dá nada. O Ezen é fiel. O Ezen é fiel. Ele não dá golpe de estado, não. E eu não tenho medo de trabalhar, não, mano. Se alguém me der golpe de estado, eu volto e retorno, tá ligado? Nós retomamos o trono de novo. Não tem problema. Eu não tenho medo de trabalhar, pô. Coitado do cara que vai entrar na briga comigo, tá ligado? Sabe que o cara vai aguentar trabalhar 18 horas por dia pra salvar o cenário? São poucos que aguentam, tá ligado? São poucos que aguentam. Nós te ajudamos a retomar. Tá vendo? Nós retoma de um jeito ou de outro. Ah, inclusive, rapaziada, uma notícia boa pra dividir com vocês. Eu tô chegando perto do final do tratamento dessa placa aqui, mano. Todo vídeo que eu gravo, que eu apareço, todo mundo fica, ah, que placa é essa? O que tem na boca do baiano? Tô chegando nos últimos meses do tratamento aqui dessa placa, tá? Meu sistema nervoso tá quase voltando ao normal. E daí eu vou poder tirar isso aqui. Que é horrível, por sinal. Mas daqui mais uns dois meses, três... É, não sei, não vou dizer nenhum tempo, mas assim, tá mais perto do final do que do começo, tá ligado? Então já é uma notícia boa. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu, valeu. Muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. Tchau. 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 O que é isso?